Tudo bom meus amigos? Mais um vídeo aqui sobre armas. Armas de pressão. Não sou especialista nem armeiro. Sou apenas um amante das armas. Temos essa aqui, se não me engano é uma M222 P222. É uma arma que tem, custa mínimo R$300. Quando eu comprei, você pode carregar ela, não tem restrição nenhuma. Pode comprar, tem que ser maior de 18, claro. E ela vem com a nota e com o certificado que garante andar, não lembro agora o nome. Ela é uma arma muito, nesse lado aqui ela é muito semelhante a uma de verdade. E, mas esse lado ela não tem, eu não sei, não tem muito... Ela é um... Tipo, desse lado ela é bem trabalhada e desse outro aqui, parece que esqueceram de alguns detalhes. Ela é uma arma de esfera, só que ela tem um pequeno problema. Né? Ó, esse aqui é o meu kit de manutenção de fuzil, né? Não tá no exército. Bom, mais do que completo, porque eu ainda acrescentei algumas coisinhas nele, mas isso há dez anos atrás, é muito difícil eu usar ele hoje. Até o vidrinho do óleo secou, né? Eu vou tentar tirar aqui, ela tem o... Aqui ela tem uma trava do gatilho. Tem a trava do gatilho. Aqui seria a trava do magazine. E aqui é a travinha que desmonta ela. Só que ela tem umas... Um pequeno problema. É... Uma vez que engatilhou, ela, ela, tem que se disparar. Porque ela não... Não mantém ou não... 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 Não é como nem as outras que dá pra deixar a cara... Engatilhado. Tem que atirar. Né? E outra, o primeiro detalhe, antes de tudo, é que o botão que tira o pente fica aqui em cima. Então, se é... Se é canhoto, ela... Já pega e... E pode apertar e soltar. Ó... Viu? Só assim. Né? E tem um... Um pequeno detalhe que... Não... Ainda bem que não... Não deu problema. É... Carrega ela com uma esfera de chumbo. Vou de... De metal. Dá 16... 16 esfera aqui. E mais ou menos 70 aqui. Eu vou... Descarregar ela. E dá pra... Botar ela de novo aqui. São 70 nessa janelinha aqui. Só que... Tem um problema. Dá pra carregar pela janelinha e... Balançar e... trazer o... Trazer o... O extrator... Até aqui. Travar ele. Que ele tem uma trava. E começar assim. Que enche. Né? Ó... Aqui esvazia. Ou então... Vou deixar aqui um pouco. É. Só que... Isso aí. Então, bom. Vou carregar por aqui. Trazer o extrator pra cá. Lava ele. E carrega por cima. Que nem uma pistola... De verdade. Só que eu não... Só que... Pra mim tanto faz. Mas o problema é o seguinte. Engatilhou. Tem que disparar. Tem que disparar. Porque ela não desengatilha. Eu vou dar um tiro agora. Entender de casa mesmo. Que... Tô procurando. Porque a... Aqui atrás é... É... Uma parede que eu vou pintar. Então não... Né? Então... Dá pra dar tiro. E... E aí... Ela tem esse aqui. Esse gatilhozinho aqui. Que atirou. Né? Semelhante a uma de verdade. Mas... Carregou. Tem que... Tem que... Ficar com o dedo aqui embaixo. Porque pode... Escapar. Se... Voltamos em cima. E se escapar... Ela pode cair todas... Se você... Engatilhou e... 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 A primeira vez. Com... Com... Carregador cheio. Ela pode... Cair aqui o... Carregador. E cair todas as bolinhas juntas. Ela não segura. Depois que... Engatilhou. Entendeu? Então... Fica ruim. Né? Uma... 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 Coisa que não tem... Lógica. Né? Uma coisa que... Atrapalha. Né? O... O... O fabricante é chinês. Né? E agora vamos... Por outra etapa da... Da arma. E quando você engatilhar... Tem que engatilhar e... Trazer tudo pra trás e soltar. E dar o tiro. E dar o tiro. Se você pegar e... Trazer assim ó. Pra cá. Ele trava aqui. E aí... Tem um detalhe. Tem que pegar e soltar o pino aqui. Que é muito leve. E... Ele não sai. Ele não sai. Tem que pegar e botar o pino. Dar o tiro. Soltar. E... Aí sim. E lá trazer... E tem bolinha. E trazer... Isso aqui pra cá. A janelinha. E... Soltar a bolinha. Montagem é rápida. Engatilhou. Botou o pino. Foi o golpe de segurança. E... Tá pronto. Então é isso. Essa parte foi mais rápido. E mais fácil. Ela não tem trava. Aliás... Tirar o pente. Ela não trava. Aqui. Deveria ficar assim. Não. Ela volta. E... Então é isso, minha gente. Gostaria de apresentar essa arma. A P... A P... Duzentos e... Cinquenta e seis. Uma arma... A mais barata do mercado. Mas com alguns probleminhas de... De fabricação. Mas é boa pra tirar. É muito boa. Até mais então.